Ferramentas gravando Batman. Fala pessoal, aqui é Henrique Carvalho do site Viver de Blog e nesse vídeo eu vou estar falando sobre produtividade. Mais especificamente, sete ferramentas, sete aplicativos que eu uso pessoalmente que aumentam drasticamente a minha produtividade ao longo do dia. Um deles, por exemplo, é um aplicativo que me permite consumir livros de uma forma muito mais rápida e reter conhecimento também. Um outro aplicativo é um aplicativo que com simples códigos eu consigo escrever frases inteiras ou parágrafos inteiros. Bem interessante esse aplicativo. E o terceiro aplicativo é um aplicativo sobre como você pode se descadastrar de várias listas de e-mail, ou seja, com a sua caixa de entrada abarrotada com mais de mil e-mails, mais de 5 mil e-mails, ele permite escolher várias listas e você se descadastra de uma vez por todas delas. Interessado então? Vamos partir para a action! E o nosso primeiro aplicativo, o Unroll.me, ele é um aplicativo para você limpar totalmente o inbox do seu e-mail. Você pode se descadastrar de diversos e-mails de uma vez só com um único clique. Inclusive eles também tem um aplicativo para iOS. Deixa eu mostrar para vocês agora como é por dentro do Unroll.me. Então essa é a cara por dentro do Unroll.me em que você pode ver todas as suas listas em que você está cadastrado, que você já se descadastrou e você pode simplesmente selecionar várias delas e ir descadastrando. Então posso chegar aqui, dar uma subscribe nessa e por aí vai conforme eu for montando aqui. O segundo aplicativo é o Video Speed Controller em que você consegue acelerar a velocidade do vídeo e, meu Deus, isso dá uma produtividade enorme quando você está assistindo vídeos. Você pode definir exatamente a velocidade de aceleramento do vídeo. Então, por exemplo, vamos assistir aqui um pouco do vídeo do Gabriel Goff, da High Stakes Week. Bom, e o vídeo começou e através de teclas como o D eu posso acelerar o vídeo. Agora está na velocidade de 2.0, posso colocar até onde eu quiser, 3.0 por exemplo e na tecla S eu vou reduzindo a velocidade do vídeo, posso colocar ele até em 0.1, que fica bem lento. Vamos voltar agora ao normal, eu gosto geralmente de ver em 1.5 com 1.7, acho que é uma velocidade acelerada que dá para entender o que está acontecendo, não fica muita confusão. E o terceiro aplicativo seguindo nessa linha de conhecimento acelerado, de aprendizado acelerado, eu recomendo a Audible, que serve para audiobooks, em que você pode acelerar a velocidade em que você está escutando os conteúdos de livros famosos, como por exemplo o Made to Stick, Ask, Invisible Influence, que foi um dos revisados aqui, um dos livros que a gente criou um resumo aqui mesmo no canal do Youtube, assim como também o Scrum, os vídeos vão estar logo aqui abaixo na descrição para vocês poderem acompanhar. E aqui vocês podem ver todos os livros já comprados e muitas vezes que eu já ouvi e alguns livros que estão aí na minha fila para ouvir também. E da mesma forma que no vídeo você pode acelerar até 2, 3 vezes o conteúdo no aplicativo da Audible, é a mesma coisa, você pode acelerar a velocidade e começa em 1, você pode 1.5, 2, 2.5 e 3.0 e geralmente a velocidade que eu uso fica em torno aí de 1.5 e 2. Dica de aplicativo número 4 é o Paste, que eu utilizo aqui no Mac, que é uma nova forma de você copiar e colar no seu Mac. Então ele trabalha com o sistema de clipboards, que é tudo que fica armazenado quando você vai copiando as coisas. E isso é muito, muito bom para a produtividade quando você está trabalhando online, que você várias vezes precisa de alguma coisa que você copiou há um tempinho atrás, mas não é o último item da sua lista que foi copiada. Então um exemplo, eu aperto aqui o atalho Shift Command V e esse é o Paste em ação, eu consigo ver tudo aqui o que eu selecionei recentemente e eu posso aproveitar textos, posso aproveitar links e ele até sinaliza aqui do que é Safari, do que é Chrome e até mesmo do que é aplicativo. Eu posso pesquisar simplesmente aqui, Viver de Blog e ele mostra tudo copiado relacionado a Viver de Blog, então muito, muito útil. Eu adoro esse aplicativo para a produtividade, ele realmente me ajuda muito. E o Paste, ele é um aplicativo pago para Mac e tem um aplicativo gratuito que eu usava antigamente, que é o Copy Clip. Ele faz basicamente a mesma coisa, de uma forma um pouquinho menos organizada, mas como é grátis eu recomendo aqui como uma alternativa ao Paste. A quinta dica de aplicativo é o Text Expander e o que ele faz? Ele simplesmente utiliza atalhos que você define no seu teclado para criar textos já programados. Então deixa eu dar um exemplo prático de como isso funciona. Vamos supor que você use muito uma despedida do tipo forte abraço Henrique Carvalho. E aí o que eu posso fazer é simplesmente usar esse código aqui e pronto, ele já cria todo o texto necessário. E o interessante desse aplicativo é que você pode definir o tamanho do texto, você pode colocar números, URLs, coisas programáveis como campos editáveis para você mudar somente uma parte do texto. Então realmente é um aplicativo muito útil que aumenta muito a produtividade quando se lida com uma quantidade enorme de coisas para escrever na internet. E um aplicativo alternativo para quem quiser também dar uma olhada é o Atext. Esse Text Expander ele é pago e o Atext também é pago. A dica de aplicativo número 6 é o News Feed Eradicator for Facebook. E o que ele faz? Ele simplesmente tira o News Feed, tira a sua linha de atualização e coloca uma frase inspiradora para que você não fique distraído com tanta informação no Facebook. Então a cara do Facebook fica assim, você pode ver que o meu News Feed aqui não está aparecendo nada, só aparece a barra lateral e aqui o menu lateral do Facebook. E muito útil para quando você quer entrar no Facebook, mas não necessariamente ver o Feed Notícias, mas quer ver atualização, mensagens, anúncios, páginas específicas e tudo mais. E uma alternativa ao News Feed Eradicator é o Kill News Feed. Tem um nome mais simples, mais fácil de lembrar até, em que ele tira, faz a mesma coisa que o News Feed Eradicator, ele tira o Feed de atualização. E a dica número 7, a última dica de aplicativo e ferramenta para aumentar a sua produtividade é o Do. É um nome um pouquinho complicadinho aí de falar, embora são só 3 letras. E o que ele faz? Ele é um aplicativo, é um aplicativo de Reminder e um aplicativo de Timer. E por que ele é diferente de outros aplicativos como, por exemplo, o alternativo que eu recomendo aqui, que é o Pomodoro Time. Em que você pode colocar um horário de trabalho, um horário de descanso e ele vai cuidando das tarefas e analisando também quantas sessões de Pomodoro você conseguiu fazer. Eu acho o Do muito interessante porque ele tem um tempo, quando expira o Reminder ou quando expira o tempo aqui que você colocou para trabalhar, ele avisa você de 5 em 5 minutos ou de 1 em 1 minuto. Então é muito normal a gente estar trabalhando, estar no foco e aí deu uma hora de trabalho e a gente simplesmente ignora, meio que coloca um snooze assim, para de me irritar e continua trabalhando. E como ele avisa de 1 em 1 minuto, você pode configurar quantos minutos você quer que ele te avise, é mais difícil você ignorar esse break, essa pausa. Então por isso que ele é meu aplicativo favorito para Reminder, assim como o tempo. Então você pode ver que eu programei aqui para ele analisar meio dia de hoje e aqui na parte de tempo tudo é muito configurável. O exato tempo que você quer que ele pare, quantas vezes ele te avise, qual som ele vai fazer. Então por isso o Do é o meu aplicativo favorito aqui para Mac. Ele é pago, ele tem uma versão também para iOS e o Pomodoro Time é um aplicativo gratuito. Curtiu as 7 ferramentas de produtividade que eu coloquei aqui nesse vídeo para você? O link delas está aqui abaixo, ao longo da descrição, você pode conhecer cada uma delas que eu falei especificamente aqui no vídeo. E se você gostou, se você curtiu esse tipo de conhecimento, dá uma curtida, clica aí no like e se inscreve também no canal, que isso ajuda muito o nosso crescimento e assim a gente pode sempre avisar você de dar uns vídeos que vão estar saindo no canal da Viver de Blog. Eu te vejo então no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau. E o terceiro deles, eu acabei de esquecer agora. Assim. Opa, sem espaço aqui. Vamos nessa. Fala pessoal, aqui é Henrique Carvalho do site Viver de Blog. E nesse vídeo eu vou estar falando sobre 7 ferramentas que aumentam drasticamente a minha produtividade. E uma delas, por exemplo, me ajuda a consumir livros muito mais rápido do que naturalmente ler um livro. Não, ficou legal.